Algoritmos, Adriana, o que que é isso? Bom, o que é um algoritmo de machine learning? É um algoritmo, ele nada mais é do que uma busca por padrões. Usar o computador, usar o meu recurso, o meu brother, o que eu costumo chamar aí de pau mandado, porque o computador só faz o que eu mando. Então, é dar a capacidade para esse computador procurar algo numa base de dados muito grande que eu, a olho nu, não consigo perceber. Adriana, precisa ser uma base de dados muito grande? Não, tem vários algoritmos que podem trabalhar com bases de dados menores e aí são aqueles algoritmos de inferência estatística e quando a gente pensa em grandes volumes de dados, a gente aí sim entra para os algoritmos de machine learning. E o que que é esse algoritmo? O que que ele faz? Como é o racional dele? Gente, é uma coisa muito tranquila até de se entender. Por quê? Nada mais é do que encontrar algum padrão. Como é que ele encontra algum padrão? Através de um negócio que a gente chama de variáveis. O que que são variáveis? São informações sobre o meu objeto de estudo, sobre o meu foco. Então, vamos contar uma história. Imaginem quando a gente era bebezinho. Quando a gente era bebezinho, a gente não tinha a capacidade de diferenciar uma laranja de uma mexerica. Só que, como que o nosso cérebro trabalhou para que eu hoje tenha essa capacidade? Uai, ele foi juntando dados, criou um algoritmo, ou seja, ele procurou padrões e hoje você consegue tomar algumas decisões pautadas nessa sua experiência, ou seja, nessa base de dados que você tem e no algoritmo que seu cérebro criou. Como assim? Bora lá. Quando a gente olha uma laranja, o que que a gente vê? Bom, eu vejo algo arredondado, eu vejo algo alaranjado, eu vejo algo que tem uns buraquinhos, eu vejo algo que a minha mãe descasca com faca, eu vejo algo que minha mãe chupa, eu vejo algo que tem um cheiro cítrico. Tudo isso, todas as informações entraram como uma linha no meu banco de dados. E essas informações, a gente dá nomes dentro do mundo de ciência de dados, que é o que? O tamanho, a cor, a forma como descasca, a forma como come, tudo isso é o que nós chamamos de variáveis ou de atributos. Então, são informações sobre o meu objeto de estudo que é a fruta. Aí, no dia seguinte, a gente bebezinho, a minha mãe lá traz uma mexerica pra mim. O que que eu vejo quando eu vejo uma mexerica? Eu vejo um algo oval que tem um negocinho em cima, esse negocinho em cima me faz lembrar ali uma bolinha de natal, é o formato da mexerica. Entrou lá na coluna de formato, entrou uma nova linha, que é, parece uma bolinha de natal, minha mãe descasca com a mão, minha mãe come o gominho, tem um cheiro um pouco mais doce, a cor é alaranjada também, e tudo isso entra como uma nova linha no meu banco de dados, mexerica, que é a minha classe desse objeto. Uma vez que meu cérebro chegou em uma base de dados razoavelmente suficiente, grande, a gente vai, então, procurar um padrão em cima disso. E aí, nesse momento, a gente começa a observar essas variáveis, esses atributos, e ver o que que me leva a ser uma laranja, o que que me leva a ser uma mexerica. Então, vamos filosofar. Se a gente for pensar na variável cor, a variável cor, ela é alaranjada pras duas. Essa variável tem poder de me explicar se é uma laranja ou se é uma mexerica? Vocês concordam comigo que não? Por quê? Porque ela é igual pra ambas, seja pra laranja ou seja pra mexerica. Então, é uma variável que não tem poder explicativo. E isso é uma das coisas que a gente chama, dentro de um algoritmo, que são os métodos de seleção de variáveis. Nem todas as variáveis que eu tenho no meu conjunto de dados vão ser usadas pra responder a minha necessidade. Não serão usadas todas, não obrigatoriamente, serão usadas dentro do meu modelo, dentro do meu algoritmo. Modelo e algoritmo, eu, Adriana, acabo usando pro mesmo nome. A palavra modelo tem milhões de usos. Então, vamos se ater ali a algoritmo. A cor, então, não é uma variável que vai contribuir muito. Mas, e o formato? Uma é redonda, a outra parece uma bolinha de Natal. Ah, essa variável já se torna mais interessante. E aí, nesse momento, o nosso cérebro fica procurando esses padrões e levando em consideração as variáveis que são importantes, ele cria o que a gente chama de ou uma regra ou uma equação, que vai se calcular o que no final? A probabilidade de ser uma laranja é a probabilidade de ser uma mexerica. Posso fazer um parênteses aqui, que nem todos os algoritmos são focados em gerar uma probabilidade. Alguns algoritmos são focados em classificar é ou não é. E aí, nesse momento, cada algoritmo vai reagir de uma forma. Então, o que eu tô querendo dizer é, um algoritmo nada mais é do que buscar um padrão selecionando variáveis, selecionando aquilo que é importante, pra que a gente realmente consiga fazer uma previsão ou entender um evento. E a gente tem que ter em mente que algoritmo não é uma coisa só. Existem vários tipos de algoritmos diferentes. Então, alguns algoritmos que são mais conhecidos. Regressão linear, regressão logística, árvore de decisão, random forest, gradient boost, extreme gradient boost, SVM, redes neurais, ruling induction. Existem vários tipos de algoritmos diferentes que buscam alguma coisa determinada. Então, alguns querem prever um número, outros querem prever uma classe. Alguns geram probabilidade, outros geram é ou não é. E baseado nisso, e baseado entendendo o que cada algoritmo faz, eu consigo saber qual algoritmo que pode ser usado em determinados casos. E, baseado nisso, eu vou escolher aquele que tiver melhor resultado pro meu objetivo de negócio. Fez sentido pra vocês? Então, o algoritmo nada mais é do que uma busca de padrão. E que a gente usa métodos diferentes pra se atingir isso. Esses métodos são os tipos de algoritmos diferentes que existem. E são vários, não são um ou dois, que nem eu comentei agora há pouco. Existem vários desses. Espero tê-lo ajudado, espero que tenha contribuído e que você tenha gostado desse vídeo. Aproveite bastante esse glossário que tem muito conteúdo interessante. Um beijo e até a próxima.